Lá vamos nós, um teme ali, não quero, não precisa de teme. Intimidate, não é isso, intimidate não é isso. Pode começar com esse amigo aqui, que não toma intimidate. Nerf Forte. Maltepeed, para a vida. Outra coisa. Ah, aí não. Ficou vivo, né? Não. Tem que buffar aqui, velho. Close e combat. Vamos rip-surf. Chest on alto. De hammer. Acertar. Amassado. Próximo. Do lot speed no Kangaskar. Ah, vai de conta. Não do lot speed no Kangaskar. Sexo City, nada. Que desespero. Muito obrigado. Não, é isso? Não. Mira aqui do gangasko. Seja mais. Não vai de conta no Kannad. Miss Majors Baixou minha defesa Vou ficar no Destiny Bound Vou morrer no counter, tá vendo? Ai, que demais, velho Cara bom, mano Eu me impressiono Não vai matar Meu amigo aqui No Close Combat, de jeito nenhum Ele não vai matar Não vai demorar de graça Quer ver o cabal? Não vai morrer pra morrer de graça Mesmo ele de Life Orb É esse Punch também Ah, não Aí o cara é bom Aí é bom demais, mano Deve ter dado Shug Shug Ah, muito crime esse jogo Ah, muito crime esse jogo Gabundo de marca maior Não vai matar Deixa eu smash aqui Some daqui Shadow Boila Will Wilson Um item ali, mas não peguei E retão Ah, cara, quase de me... Me counterar, mano Morrendo Não, o dragão resiste Oh, play E aí Fique que o PunchBuzz vai me matar com aqui agora Vapo A vida inteira não dá nada Não dá nada Vamos ali, vapo E aí O tanque, mano Que isso? Nem pega o Upper Voice Em choque, mano Será que eu não consigo dar dano no bicho Só se eu fizesse Só se eu fizer isso aqui Vai ter ficado até em choque, mano Vai ter ficado até em choque, mano Matei Ah, não faz assim, cara Não vai conseguir... Não vai conseguir me dar... Rod Press, não Tem que descer? É isso? É Tá bom Tá bom Não vou ando morrendo numa só Tá bom Ó, vou tirar a sacada, velho É muito cansado, bicho Blast... Pro vs Pro Ah, ele tem Revenge Ah, ele tem Revenge Tem que me dar mais dano Eric Anderson Aí eu caio atrás deles Entendi Vapo Ah, o Dragão Pulso Ah, o Dragão Pulso Hum... Também o Draco Não cura meus Pokémon É, eu acho que meus Pokémon não cura Nessa luta Ah Ah Eu tenho como reviver? Só tenho um Revive Só tenho um Revive Não Não é tomar esse Draco, mano Não É de Sniper? Né Deixa que ele toma Ignora a mudança de status Muito criminoso, cara É de Sniper Nossa, nunca É outro Draco, velho Hummm Ah, perdemos 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 Acho que não cheguei a mencionar, né? Que eu tô com a versão do... Que o criador do jogo, o deck fizer O maluco brabo dos Nuzlocke Que ele fez que cura os Pokémon, né? Ele ainda tá trabalhando nas mudanças ainda Pra... Deixar o jogo mais... Passe pra gente Que não é o deus dos Nuzlocke Ele ainda tá... Trabalhando nisso Um Ghost Gem Um Raidon, não O Vaqy, não Não é pra eu tancar nessa luta, não Vou tomar um Aquajet aqui Aí me roubou O Vaqy Nunca que ele ia dar um Knochauff no... Um Pokémon de... Por que ele ia dar um Knochauff? Sei lá Pokémon com Mega nem toma dano pra isso Tá entendendo, mano Zenergy Fiquei pro mesmo Fiquei tão ruim Ah, não me deu tanto dano quanto eu achei que ia dar Ah, amigo Vou fechar Não Estou cansado, velho Nossa Sai deu o Pump de... De Gema, né mano Aquatello Hummm Rapaz Death Dance Batão, hein mano Bate Bate Eu baixo dois status, né Se tu aumenta um eu baixo dois Baixar o dano dele pra eu conseguir matar... Ele é pesado, né Não é o baixo Eu vou dar um... Dá um Reviser, vamos ver Imagina que não ia acontecer isso Então vamos de Earthquake mesmo Tem muita defesa física Mais um Finaliza no Super Power Se eu tivesse baixado o ataque dele, ele tinha me amassado E lá vamos nós Algumas batalhas aqui, vamos ver qual é que é Mac Revival Batalhas em duplas Batalhas solo Vamos começar Um Gengar Tinha Dazzle Gleam, o que que usou? Estou muito ruim encontrar água, né mano Com esses dois bichos aqui Mas esse aqui é o pior dos outros Ah, ele vem lá pelo Spout de Gema Isso machuca, hein Um Tank Um Tank E... Ele é de Nasty Plot Ah... Vai matei Vagabona O Relicente Nossa... Ela dá pra speed pro bicho velho O Relicente é o crime velho Eleon, botou Scream, não dá muito dano igual, retou tudo que é coisa, Superpower do Luxray, Pokémon cansado de Guts, hummm, não dá dano igual, queitado do bicho do Luxray, é o Rippelante. Vamos daqui, já não dou dano, não vai ser nunca. Se eu tivesse de estamina, eu pego 5 buffs de defesa, só a trollagem dele. Hummm, Shazmash, o defesa se matou. Toyspoison. Toalado. Beleza, e ali mais pra frente tem uma batalha em dupla. O que é bom pra dupla aqui? Ninguém, só Pokémon cansado. Vamos ver. Salve do Monte Chiminei. To fazendo aqui. O que são os ADM? Ah. Tá, tem o Draco. Deixa os Ranch. Vamos matar ele no Dragon Pulse. E... Vamos dar um Hurricane, apesar. Bom, vamos ver. Vamos ver se ele morre num só. Sabia que ia ter um Fake Out. Vai morrer sim, que ele topo. Tudo bom. Tá matando. Sandaboto. Wilson. Meliquidation. Toyspoca é o suporte. E o Hayushu. Amassado. Nosso amigo. Pô, cara. Queria pegar a TMI, cara. O sistema, já falei. Tá bom. É você de novo. Sou eu de novo. Vamos lá. Ei. Eu estou aqui para impedir o Team Água. Tanto faz. Ah, não. Vamos lá. Mais um vagabundo. Achando que ajuda, velho. Não quero, velho. Eu quero isso. Eu quero ir sozinho, mano. Me deixa. Ah, não vai ajudar. Com certeza. Isso aí. Liderache quer batalhar. Urshifrudo. E Hydre Dragon. Dragon Pulse. Eu vou tomar um Draco. Eu vou tomar um Draco. Que dano é esse? Calma aí, cara. Que que é isso? Que que é isso? Não curou meu Pokémon? Tá bom? Umas batalhas que acho que não tá curando. Que que é isso, cara? Que que é isso? Ahn... Deixa quieto o Raidon. Muito meme. Ah, lá tem o Hyperion, mano. Que é o Raidon. É o Raidon... Mais cansado ainda, na real. Tá. Acabou com ele. Tron Koton. Esse é o Shifu... Tingo. Tingo Strike. O Shifu é mais perigoso. Muito meme mesmo, né mano? Ahnão, é o RAPID. É o RAPID Strike. Você tá usando o Shufu em Strikes. Óbvio que era o RAPID. Eu enlouqueci aqui. Esse Kata, Kata, Kata. E o Rotom. Ahn... Congeladeira. Power Gem. Vapo. Morreu. Vivo. Dinossauro é Mega? Se não for Mega, vai morrer num Blizzard. Errou. High Horse Power. Storm throw. Protect. Opa, Naná. Opa, meu. Sharp... Edo. Não dá um Storm throw também, que deve ser Mac, né? Death Ball. Morreu. Edo. Tá bom. Mais Punch. Punch. Tá bom. Amassado. Não importa, estamos... Tá boa pra nós. Não pode ser acontecido. Pegamos as Orbs. Beleza. O Forno fazendo barulho aqui pra caramba. Deve tá dando pra ouvir. Medalha do Team Magma. Cabe que é uma horária que os cara corta o mármore de Interman. Começa... 8 horas da manhã e termina 10 horas da noite os cara cortando mármore. Bem bom pra gravar vídeo. É isso aí então. Amassamos o Arsh. Vamos acabar por aqui. E é isso. Espero que tenham gostado aí. Até a próxima e valeu. Falou.